Música Bom dia Leste, Norteeste e Minas! Salve o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço Chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Norteeste O balanço geral Combinado aqui no Saikara Ó, a partir de agora Jekitonha, Mokuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata Tá com a gente, juntos, misturados e abençoados Notícia atualizada, tem! Informação? Tem! Entretenimento? Sim! Na pegada do BG Com assinatura da pioneira TV Leste Eu digo, vem! Vem! Balanço geral Com o Nicomedes Felício Isso mesmo, eu estou aqui, eu aqui e você aí Parceria que deu certo Graças ao bondoso Deus, né? Eu digo, não me abandone, vem comigo Terça-feira, dia 23 de julho de 2024 E o BG já está no ar com imagens Ao vivo da nossa supercâmera Posicionada no Pico da Bituruna Mostrando um dos cartões postais De Governador Valadares, né? Um dos lugares que fazem parte da história da cidade, né? Patrimônio histórico, né? Açucareira É carro do Companhia de Açúcar do Rio Doce É, tá aí, ó Tem também imagens Ao vivo da câmera que fica instalada No prédio da TV Leste Mostrando o bairro São Paulo E outras regiões aqui da cidade, né? Pega um pedaço de São Paulo Tem uma pontinha da Vila Rica aqui embaixo Lá no fundo, pela fé, Saulinho Parece o Carapina No centro da cidade Olha lá a Tumiritinga Tá vendo lá, Moni? Ai, Tumiritinga, você tá conseguindo ver ali? Atrás é com as montanhas Lá a Tumiritinga, ó Até o fim da tarde a temperatura pode chegar Aos 31 graus, hein? A umidade relativa do ar Variando entre 39% e 86% Achei ontem o tempo meio seco, hein? E frio também essa madrugada, né? Sentiu frio essa madrugada? Gabigol, sentiu frio, Gabigol? É? Não? Ah, é, o Gabigol mais bebê Não consegue sentir frio, não? Por razões de estética, né? É, 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 é Viva o Leste E o Nordeste de Minas Vem comigo porque tem informação no ar E o balaço tá cheio Viva o Leste Viva o Leste